Salve rapaziada, estou indo aqui na feira do rolo aqui do Vilamara, está aí um parceiro aqui meu, Tony E aí galerinha, suave? Amigo aí do G7 aqui de infância, estamos indo aqui na feira do rolo do Vilamara Vou estar mostrando para vocês umas coisinhas diferenciadas nessa feira, faz tempo que eu não venho aqui, não vou mentir Coisa rápida, rápida, rápida É isso aí rapaziada, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho Para ficar olhando as notificações aí do canal do G7 Game Estou aqui junto com meu parceiro, chama no G7 Game, a caçada não pode parar, só chama né Tony E faça aulas de inglês com o Tony, Tony English Aí ó, se quiser fazer a aula de inglês aí rapaziada, só falar com o Tony, não vou mentir Na descrição lá o número dele só chama, é nóis Os inscritos do G7 tem um desconto no curso hein Aí ó, não vou mentir, só chama, bora para a caçadinha que não pode parar Então rapaziada, estou aqui na banquinha do Clayton, aqui no Vila Mara, em Sábado também ele está lá na Praça 8 Estou mostrando para vocês o que está ficando aqui ó, na banquinha dele Com um trinquedinho aqui ó Cara, muito brinquedo Batatinho Batatá Tá vendo? E também aqui o Homem-Aranha, um negócio Olha que bacana Já a musiquinha aqui de fundo aqui, mano Está meio embaçada hein rapaziada Não sei se tinha os caras que adivinhou ao lado Aí, o TVzinha e tal Um negócio aqui ó, para você pegar uns artigiezinhos ó Experienciado As maquininhas Na cadeira ó E tudo ó Muito bacana ó Experienciado Aqui ó galera É o contato deles ó Ficar interessado Ele também está lá na Praça 8 Outro número? Você tem outro número aí amigo? Para falar? Outro número? Você tem um cartãozinho daqui ó? A gente ó, mudou o número Aí a gente não pegou Sim Quer falar o número aí para a rapaziada? Fala o senhor Pode ser Isso, pode ser meu amigo Vê aí o número certinho Você fala aí para a rapaziada Entra em contato aí ó Se quiser alguma coisa Sabadão eles estão lá na Praça 8 É rapaziada Aí ó O número deles rapaziada Aqui ó É 913295539 Beleza? Clayton né? Clayton Ficou interessado em alguma coisa? Pode chamar eles lá beleza? Rapaziada Olha isso aqui é bom Todo mundo está comprando Vem com jogos na memória Você coloca na TVzinha Vem com controlezinha E fica feliz Não vou mentir ó Super Nintendo Esse aqui é o que você instalou aqui né? Não, esse daqui é o sistema Mas é igual É outro lado que você vai ver A gente tá com um papo Porra mano Tá passando um pouco na com raio E é quanto esse daí? É dois? Tá indo por quanto esse daí? Isso daqui tá 350 Mas aqui ele dá pra duvenho Ah, 350? Ai ó, que top Muito jogo ó Muito jogo salve Que da hora É louco mano Ó Super Mario E ele salva também? Salva? Tá salva aqui Eu tava jogando É? Ah, salva Vou até mostrar Vamos ver aí Olha aí rapaziada Até salva mano Salva todo jogo assim Você ficou jogando Sim Só tem alguns que não tem save né? Tipo The King aí não salva né? Ah, The King of Fighters 62 já Ah, 62 Ah, quente Salva mesmo Caraca aí ó Tem save rapaziada ó Tá jogando Tchau 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 Fala demais Esse trancalíngua 40 reais Não vou mentir Muito louco mano É aí ó Vila Amara mano Vila Amara Feirinha do Vila Amara Aqui é feira do rolo Misturado com feira normal E você compra tudo Não vou mentir Rapaz Eu fiquei impressionado Que isso aqui é um amulador de faca Pô, mola bem É mesmo? Mola bem? Compensa meu amigo? Mola pra... Isso aqui deixa a faca Deixa a faca rasgando tudo É nada Eu tinha 10 Só tem 2 agora Só tem 2 agora Já tem 10 Tá acabando já Graças a Deus Mas como que funciona amigo? Você coloca aqui a faca Que vai passando? É só passar a faca aqui ó Começa aqui no... Começa no 1 Tem um número aqui ó Número 1, 2 e 3 Começa no 1 Vem pro 2 Finaliza no 3 Entendeu? Certo 5 minutos Você deixa a faca Cortando tudo Caraca Olha mano Você é louco Essa daí Tive uma pandemia de zumbi ó Já tá preparado Você é louco aí ó Entendi colecionador hein Caraca Essa é louca hein mano Olha galera Só vem filme hein Só vem filme Só vem filme É louca Essa aí ano tem Que o Ramba acertava no pescoço Top das Galaxes Top das Galaxes Pô legal a banquinha do parceiro Mano Diferenciada Muita coisa boa Ó tem um machadão aqui ó Do Good of War É aí ó Tacar na testa de um Cê é doido Dominalzinho pra tomar com as cachaças Olha Olha a bichona Tá Porra mano Você vai fazer um churrascão ó Cebola Cortar um porquinho Pra botar passar Não vou mentir Soco em inglês ó Caraca Essa é diferenciada hein Essa vem com soco em inglês Dezir pra choque Eita caraca mano Dezir de choque Ó pô mano Cê é louca O cara fica tremendo Que nem vara verde né Cê é doido mano Muito louco Cê é da hora O cara toma uma Umazinha também ó Uma diferenciada ó Coloca uma pintuzinha aqui Os caras ficam nas trevas Joga limão e já era Pô banquinha linda ó Rapaziada Que banca top hein Bonita aí ó Recomendo rapaz Tem controle aqui ó De TV Universal Mouse e teclado ó Seu computador tem tudo mano Queria agradecer aí Primeiramente parceiro Por deixar filmar Muito obrigado Deus abençoe Tamo junto Chama no G7 Game A caçada não pode parar Chama na barraquia De sábado Tá lá na praça 8 Só chama rapaziada Vila Amara Praça 8 Tamo junto Obrigado hein meu amigo É nóis Da hora Tamo junto É nóis Chama no G7 A caçada não pode Tchau 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 Tchau